Música Salve galera do canal, estamos de volta, Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui no Knockout Vídeo pra gente falar um pouquinho aqui da luta principal do UFC 280, Charles Dubronks Oliveira contra Islam Makachev Infelizmente Charles Dubronks perdeu o cinturão, o brasileiro acabou finalizado pelo Islam Makachev no segundo round Vamos falar um pouquinho da luta, mas antes deixa o like pra ajudar o canal, não tá inscrito? Se inscreve aqui no canal Knockout Muito conteúdo sobre o mundo das lutas, sobre o MMA, clica aqui embaixo e se inscreve, tá bom? Bem, vamos falar um pouquinho da luta agora, começando ali pelo primeiro round Logo no início a gente vê o Dubronks já mandando ali um chute frontal Que o Makachev acabou dando um passo pra trás, saiu do golpe, eles trocaram um pouquinho Até o momento em que o Dubronks grudou, tentou aplicar uma queda no Makachev O Makachev acabou contra-golpeando e caiu por cima Então eu achei extremamente arriscado o Dubronks partir pra luta agarrada, tentar a queda no início Caiu por baixo e o Makachev ficou mais da metade do round ali por cima do Charles Soltando ali alguns golpes, machucou o nariz do Charles Dubronks, deu algumas cotoveladas O Dubronks conseguiu levantar, a luta voltou pra trocação O Charles novamente ficou grudado ali na grade, aceitando o clinch do Makachev O brasileiro chegou a acertar ali uma boa pedalada na hora de levantar Mas aceitou esse jogo de clinch ali na grade O Charles deu uma boa ajoelhada, porém ficou grudado no Makachev O Makachev tem aquelas quedas de quadril Fez o Rapa, derrubou o Dubronks e novamente ficou por cima Terminou o round ali por cima do Dubronks Então 10x9 pro Isla Makachev nesse primeiro round No segundo round o Makachev aceitou mais a trocação Ele ficou trocando ali com o Dubronks Dubronks conectou alguns golpes, Makachev devolveu Porém a gente via que quando o Makachev acertava o Charles O Charles andava pra trás, a mão do Russo realmente estava pesada Até mais ou menos ali na metade do segundo round Quando o Charles tentou uma ajoelhada de encontro E acabou se expondo demais O Makachev mandou um cruzadão que pegou na ponta do queixo ali do Charles O Charles foi pro chão, caiu lançando uma pedalada O Makachev já caiu passando a guarda, entrou no Katagatame E acabou finalizando o Dubronks com uma forma ali muito rápida O Dubronks já caiu batendo naquele Katagatame porque estava muito bem encaixado Méritos totais aqui do Isa Makachev, a gente falou a semana toda Que era a luta mais difícil aqui do Charles do Broncos Muito por conta de que o jogo de wrestling, o grappling do Makachev Também é de altíssimo nível A gente sabe que essa escola russa do Nurmagomedov O Javier Mendes é um grande treinador também O Makachev então tem uma equipe muito boa E a gente sabia que o Charles teria dificuldade Caso o Makachev caísse por cima E a gente viu realmente aqui a qualidade do russo hoje Porém, ao mesmo tempo Eu achei que o Dubronks hoje não teve uma boa atuação Achei que ele não teve em momento nenhum ali Da luta, o controle da distância Não conseguiu utilizar a sua trocação Como ele usou contra o Gage Como ele usou contra o Poirot Ou mesmo contra o Michael Shander Achei que o Dubronks estava meio perdido ali na distância Talvez o fato ali do Makachev poder quedar O fato do Makachev ser um bom wrestler Talvez deixou o Dubronks um pouco inseguro Na hora de soltar os golpes Mas ele não se achou na luta de hoje Tanto é que se a gente for pegar os momentos Que essa luta foi pro chão Na primeira queda O Dubronks tentou derrubar o Makachev E caiu por baixo Na segunda queda O Dubronks aceitou a luta na grade E o Makachev aplicou a queda do judô E nessa terceira Quando ele toma o knockdown O Dubronks tenta uma ajoelhada Onde ele estava muito longe do Makachev Então o brasileiro acabou se expondo Em alguns momentos da luta de hoje E o Isla Makachev foi perfeito Ele conseguiu encaixar os golpes No momento correto Deu o knockdown E já foi direto pro Katagatami Então uma grande atuação aqui do Makachev É o novo campeão da categoria É um cara que desde que ele perdeu Lá no início dele Na caminhada dele no UFC Pro Adriano Martins De lá pra cá Ele conseguiu vencer todo mundo E vencer com facilidade Inclusive hoje Eu achei que ele venceu o Dubronks Até com uma certa facilidade Que muita gente não esperava Muita gente achava Que o Dubronks seria a luta mais difícil Do Makachev E vice-versa E o Makachev hoje Ele fez a luta parecer fácil Porque ele ganhou Tranquilo o primeiro round Estava ganhando o segundo Até dar um knockdown E conseguir finalizar Então aquela promessa Do Isla Makachev Que ele falou nas entrevistas Vou derrubar o Charles Dubronks E vou pra cima Vou tentar finalizar Diferente do Poirier Do Gate Do Chandler Que derrubaram o Charles E não foram realmente ali Pra tentar finalizar a luta Ele foi Cumpriu a promessa E é o novo campeão Então Parabéns ao Isla Makachev Quanto ao Charles Não é demérito nenhum Perder o cinturão Dubronks tem toda uma história Maior finalizador da história do UFC Maior número de bônus De performance Campeão Defendeu o cinturão É um lutadoraço Tem que erguer a cabeça E serguer a cabeça Derrotas acontecem Acho que o Dubronks Pode repavimentar o seu caminho E pode novamente Chegar nesse cinturão Não é uma derrota Que vai acabar Com a carreira do Charles De maneira nenhuma Longe disso Na minha opinião O Charles é lutador Pra estar no hall da fama Do UFC Por todos os recordes Que ele tem Dentro do Ultimate E assim Vencendo uma ou duas Tá na porta do gol novamente Pra disputar o cinturão Não creio que vai ganhar Uma revanche imediata Mas é um lutador Que vai estar sempre A uma ou duas vitórias De novamente disputar o cinturão Mas enfim O que vocês acharam Na derrota do Charles Dubronks Comenta aqui embaixo Deixa o gostei Pra ajudar o canal Teremos outros vídeos Deste UFC Se você estiver vindo do futuro Vai ficar aparecendo aqui Os demais vídeos Desse UFC Tá bom? Grande abraço Infelizmente não deu Pro Charles Dubronks Comenta aqui embaixo Até o próximo vídeo Tchau, tchau E fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON